Olá, muita saúde, ótima noite a vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal todas as segundas-feiras, às nove e meia da noite, Brasil, nove e meia da manhã, Japão, falamos do tema ansiedade. Quais são seus sintomas, quais são os tratamentos e hoje, que é um tema muito especial, que é como recomeçar a se tratar da ansiedade. Eu vejo que muitas pessoas começaram e terminaram seus tratamentos, pararam no meio do caminho e tem uma dificuldade muito grande de recomeçar uma vida, recomeçar o seu cuidado, recomeçar a sua história através da psicopatologia, que se chama ansiedade. A ansiedade, ela traz vários fatores limitantes para a vida da pessoa e acredito que isso seja o ponto mais difícil para se lidar, porque tira as forças. A ansiedade, ela sempre parece, desculpa, a ansiedade sempre parece que não vem de lugar nenhum, né? Então, são várias situações que você vai dando conta, que vai se arrastando, que você vai suportando até seu corpo criar sintomas e aí esses sintomas que vêm de uma forma muito intensa para as tuas emoções, para o seu corpo, para a tua vida. Seja muito bem-vinda, tudo bom, Patrícia? Ótima noite, ótima noite a todos vocês. Conforme eu forem entrando, eu convido a curtirem, a mandarem mensagem, falem um pouco da história de vocês. Como recomeçar a tratar a ansiedade? Como que é importante iniciar um tratamento da ansiedade, que seja positivo a curto prazo, ou seja, assim que você começa o seu tratamento, a médio prazo, para você se sentir bem, para você ter os seus resultados e a longo prazo, para você ter a sua alta, para você se sentir bem, viver uma rotina com qualidade. Então, como profissional da saúde, esses três pontos, eles são muito importantes de analisar e muito importante conduzir a pessoa a esse processo. O que eu vou auxiliar inicialmente a pessoa? Qual que vai ser o ponto inicial de apoio? Para que a médio prazo, ela sinta mais força, ela seja mais responsiva, esteja melhor no tratamento. Para um processo a longo prazo, ela consiga se responder, se ter autonomia e buscar a sua qualidade de vida e ter a sua vida. Então, esses três pontos são muito importantes para o recomeçar a se cuidar, recomeçar a se olhar, a se entender e realmente ter um tratamento efetivo. A maioria das dificuldades de se entrar num tratamento é não ver aonde vai dar. E uma pergunta que eu vejo muito dos pacientes, eu estava tudo super bem e me veio um sintoma. Se veio um sintoma, porque não estava tudo bem. E é nessa questão que a gente vai trabalhar. Olhar para dentro cada vez mais, suportar essa pessoa e buscar que essa pessoa desenvolva olhar para essa dor. e também buscar as alegrias e os aprendizados desse processo tão difícil e muitas vezes doloroso, que algumas vezes vem com um processo de perdas, perda de relacionamento, perda de trabalho, a síndrome do pânico, que é uma perda do convívio social. Então, há muitas perdas na ansiedade. A perda da libido, da relação sexual, a perda do prazer de fazer pequenas coisas no dia a dia, a perda de estar com as pessoas que a gente ama, Então, a ansiedade em si, ela é só um sintoma. Mas o que decorre a ansiedade e o meu propósito, a minha missão como profissional é ser muito sincera como terapeuta e com as pessoas que eu trabalho, que eu trato, é que existe um processo. Ele pode ser doloroso, ele pode ser muito bom, ele pode ser de grandes descobertas, vai da experiência de cada um, do processo de cada um, o que cada um vai encontrar, mas depois que passa por esse vale da ilusão, do que não está acontecendo nada, eu estou ceia de sintomas, você descobre quais são o nome dessas situações, quais são as situações que te geram essa ansiedade, esse medo, essa angústia, eu me sinto angustiado. Em que situação você se sente angustiado? É importante a gente olhar que não são sintomas, é um ser humano, é uma história, é uma vida. Eu falo que o nosso corpo é uma bibliografia da nossa história. Então, tudo que acontece fica marcado no nosso corpo, fica armazenado no nosso corpo. E em determinadas situações, se convergem tantas emoções, que é o presente, e as nossas memórias, que é o passado, e quando elas se divergem, acontece um sintoma. Então, lá atrás, alguém gritou comigo, e eu me senti ofendida. Então, quando o meu companheiro, quando o meu colega, quando a minha amiga fala alto comigo, aquilo é angustiante para mim. Mas talvez eu não tenha a consciência que esse seja o processo. Mas quando acontece, é quando eu tenho uma crise de ansiedade. Quando eu me sinto aferida no meu campo mental e emocional. E aí eu falo para. Através de um sintoma. Seja um sintoma de uma sudorese, de uma tacardia, de uma ansiedade, seja ela qual for. Seja quando eu fiz demais pelo outro, e o outro não valorizou o que eu fiz, e aí eu tenho insônia de madrugada. Então, todo sintoma, toda sensação, ela tem um fundo, ela tem uma história. Ela tem uma questão. E como recomeçar a tratar da ansiedade, é entrar num processo terapêutico. Porque quanto maior a medicação, mais intensos vão ser os seus sintomas, porque ele está pedindo ajuda. O teu corpo, a tua mente, a tua emoção, ela está pedindo ajuda. Então, se você começa com 25 gramas da sua medicação, depois você vai para 50, fala, nossa, o remédio não está respondendo. Não é isso. Você está tamponando algo que está borbulhando, e vai ser 100, vai ser 150, vai ser três tipos de medicações. Você não precisa aumentar a sua sensibilidade à dor. Você não precisa suportar a dor. Você precisa entender o que te machuca, o que te fere. Para aí você falar, então, essa situação que me machuca, então eu vou me preservar, eu vou me organizar, eu vou me reinventar dentro dessa situação. E aí minha medicação começa a diminuir. Você vê que as pessoas que começam a diminuir a medicação, não é porque a medicação fez efeito, é porque elas de alguma forma identificaram o que a machuca, e aí ela foi buscar uma nova forma de viver. Ela foi buscar ser feliz, ela foi buscar viver conforme os limites dela. Então, muito importante entender no processo de tratamento da ansiedade, que você é um ser humano, que você é um ser humano mental, que você tem muitos pensamentos, que esses pensamentos podem ser positivos ou angustiantes, e dependendo dos seus pensamentos, vão te gerar sensações. Nós somos seres emocionais, nós temos uma emoção fervilhando dentro de nós, não tem? Você pode até ficar parado, mas você sente todas aquelas emoções na sua vida, as emoções da amorosidade, da aceitação, da rejeição, do abandono, da alegria, de algo surpreendente que você viveu, ou algo frustrante que você viveu. Não existe bom e não existe ruim, mas entender que tudo isso acontece dentro, e que isso gera uma sintonia no nosso corpo, que isso gera uma resposta no nosso corpo, e aí com o tempo pode se tornar sintoma. Porque eu falei o sintoma? A emoção do presente junto com a história do passado, é se tornar um sintoma. Então, por exemplo, uma mulher que foi agredida há muito tempo atrás, se ela tem relacionamentos que são muito impositores, ela vai se sentir agredida daquela forma, então ela vai tentar se afastar. Ou uma pessoa que foi muito caluniada, e ela vai desconfiar das pessoas. Então, dependendo de alguma situação que ela se sentir lesionada, ela vai ter um sintoma. E é super inconsciente, por isso que é nesse inconsciente que a gente tem que buscar o tratamento, a resposta, o cuidado, a felicidade. É dentro de nós, com recursos terapêuticos, para não se afogar lá dentro, mas buscando sempre entender o que esse corpo diz. Por que meu corpo está gerando um sintoma? Por que está um sintoma? Estava tudo bem e gerou um sintoma? Não está bem, vamos ser sinceros. O que está acontecendo? O que o seu corpo está te dizendo que está gerando esse sintoma? O que as suas emoções te dizem? O que a sua emoção está te dizendo? O que está difícil? O que está fácil? O que está saturado? Não aguento mais. Se você não aguenta mais e está numa crise de ansiedade, aí você está entendendo o que está acontecendo. E como sair dessa bolha? E os meus pensamentos, né? Penso em problema, penso dia, tarde e noite. Minha mente parece que está numa maratona, fico parada, mas ela vai. São Paulo, Rio, 24 horas. Então, como a gente pode trabalhar, acalmar a mente? A medicina tradicional chinesa traz recursos como a meditação e o Mindfulness, eu faço online, vou até sugerir um grupo online, para nós realizarmos esse processo, trabalhar a entender as emoções através do autoconhecimento, da auto-percepção e o autocuidado do corpo, da alimentação, do sono, para aí sim, o que você estiver fazendo de tratamento medicamentoso ou não, ter um resultado efetivo. Bem, questão de separação, né? Que é o que você está contando. Estou tomando 10 gotas. Então, assim, você vê como que as situações, elas alteram, né? ao metabolismo. Então, você estava tomando 15 gotas, 35 gotas, né? Para aguentar essa dor, provavelmente foi um processo doloroso da separação. E aí, agora, depois de toda essa adrenalina que liberou no teu corpo, agora você está até cuidado num processo de interiorização. que depois da ansiedade vem a depressão. Então, você está lá no fundo, vai mexendo, vai, assim, a níveis emocionais, físicos muito grandes. Então, assim, a sua mente está tentando organizar ainda tudo o que está acontecendo, as tuas emoções, tem o processo do luto. É normal passar pelo luto da separação, porque você estava com uma pessoa, convivia com ela, e aí você estava acostumada, apesar de ser bom ou ruim, você estava com ela. E agora, a tua mente, o teu corpo, as tuas emoções vão reorganizar-se para essa nova etapa. Então, é um momento muito profundo, é um momento onde você vai buscar quem você é, porque, geralmente, no relacionamento acaba se misturando muitas imagens. Então, hoje, você vai buscar mais quem você é e fortalecer a tua mente para a tua jornada. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos falando de um tema, como recomeçar a tratar a ansiedade, como começar a tratar de uma forma efetiva a ansiedade, buscando um tratamento sistêmico entre o presente, como que nós podemos agir agora, a melhor forma de ter um resultado, de entender os sintomas, entender o que está acontecendo na vida dessa pessoa aqui e no agora. a médio prazo, como nós podemos fortalecer essa pessoa, como nós podemos estruturar essa pessoa para ela ter autonomia, se organizar, se reconhecer, se entender na sua jornada e até ela ter o momento da tua alta, ter o momento do teu cuidado, ter o momento da sua grande descoberta pessoal. Porque, na maioria das vezes, como eu sempre digo nas lives, nos nossos encontros, as emoções, elas nos trazem muito material emocional. Então, se você tem um sintoma, é uma emoção do presente reforçada e embasada numa história do passado. E aí, convergem essas duas situações e se tornam um sintoma. Então, se você passou por algo no teu passado e acontece ainda no teu presente, todas as vezes que o teu corpo e tua mente entendem que aquele agente externo agressor estava acontecendo, o teu corpo vai gerar uma sequência de situações, que são os sintomas para te preservar dessa situação. Então, entendendo que você é um ser mental e que você pensa várias coisas, é importante cuidar da sua saúde mental. Qual é a qualidade dos seus pensamentos, a rotina dos seus pensamentos? Muitas pessoas falam minha cabeça não para, eu penso 24 horas. Então, é importante nós entrarmos com a meditação com o Mindfulness, que é a mente leve na mente cheia, para acalmar os pensamentos, entender as emoções, o que suas emoções te dizem, o que você tem vibrado nas suas emoções, o que tem vindo com você com força nas suas emoções, o que você precisa resolver de positivo que você precisa realizar na sua vida, o que você precisa decidir de pausa que está doendo, que não vale mais a pena, que está te fazendo sofrer. E o que o seu corpo está te dizendo? O corpo é a nossa bibliografia da alma, o corpo é a nossa história de vida. Então, se ele está dizendo através de sintomas que algo não está bom, olhe para ele com carinho, olhe para ele com cuidado e seja muito sincera com você. o que eu posso fazer por mim para melhorar a minha qualidade de vida. O que está acontecendo no meu meio pessoal, profissional, familiar e social que tem me gerado tantos sintomas, tanto medo, síndrome do pânico e que tem me limitado a sair e viver a minha vida. Porque uma síndrome do pânico nada mais é do que o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções estarem no limite e falando olha, não dou conta, não dou conta de um encontro social, porque muita gente cansa, eu já estou sobrecarregado mentalmente, emocionalmente, fisicamente, eu não dou conta. Então, cuide de você, olhe para você, vamos fazer uma terapia, vamos fazer um processo de evolução, vamos descobrir o que que isso está querendo dizer e o que isso significa na tua vida. porque como eu falei, quanto mais a medicação você vai tomando, tudo aquilo que está tão forte internamente vai criando mais força porque quer ser ouvido, a tua mente quer falar, olha, isso daqui para mim não é legal, eu estou cansada de sentir isso. Então, se você começa a aumentar a dosagem da tua medicação, é lá dentro, é dentro do teu coração, é dentro das tuas emoções, é dentro da tua mente, é no teu corpo, é na tua história que você vai descobrir o que está acontecendo para se libertar, para se ressignificar e se transformar. E aí você vai começar gradativamente a se construir, a se fortalecer para longo prazo você não ter mais influências dessas situações que o teu corpo, a tua mente, a tua emoção identificaram como um processo que gerem situações aversivas. e no começo parece muito positivo porque você começa numa intenção dinâmica muito grande, então se você está num trabalho que demanda 100% de você, você dá 200% e é reconhecido, uau! Aí depois você fica cansado, fica fadigado, você tem pouco tempo com a tua família, aí começa a sobrecarga da família, começa a sobrecarga do trabalho, fica com a falta de tempo de se cuidar e aí você está afogado dentro da sua rotina. e aí estou com ansiedade. Ou às vezes eu paro de deixar de fazer minhas coisas porque eu estou no meu limite da ansiedade e aí as coisas começam a se sobrecarregar porque eu não faço mais a minha atividade de casa, não cuido da minha família, não faço meus eventos públicos, não faço meu trabalho e aí eu me sinto sobrecarregada. Então olhar para isso com muita amorosidade, muita sinceridade e com muito carinho é falar, bem, eu estou no meu limite, eu preciso entender o que são esses sintomas e de onde eles estão vindo, qual é o histórico que os meus sintomas estão desenvolvendo para aqui e para o agora, que aí sim eu posso criar recursos internos para me fortalecer, esse é o principal objetivo da minha terapia, fortalecer para gerar autonomia para a pessoa poder seguir com as próprias pernas, para a pessoa ter a alta dela e se sentir feliz, se sentir plena ou resolver aquilo que naquele momento foi muito importante para ela. Então, eu acredito que essa forma de tratamento é muito efetiva e essa forma de recomeçar o seu tratamento para a ansiedade é muito real, é muito certo, é muito definido porque você começa a construir o teu caminho, você começa a construir a tua história, você começa atirar as ilusões de está tudo bem, eu não sei o que está acontecendo, vamos descobrir o que está acontecendo, eu não sabia que era assim a situação, mas é, tudo bem, vamos descobrir como podemos fazer da melhor forma possível, mas o recomeçar é o olhar para si e é olhar para o que está acontecendo, cada sintoma através da, desculpa, cada sintoma da ansiedade traz um histórico da nossa bibliografia do corpo através da medicina tradicional chinesa e nós olhamos para isso com muita gratidão e nós olhamos para isso com muita cautela, né, então, isso é muito importante, eu vou ler agora aqui as mensagens para poder acompanhar aqui com vocês, tá bom? Patrícia, provavelmente, provavelmente a crise veio por uma questão desse embate familiar, né, falar com o companheiro, ter uma discussão com o companheiro, gera diversos pensamentos, esses pensamentos podem gerar várias sensações e pode vir sim sintomas de crise, tá bom? O nosso corpo, pense que ele é uma máquina mais inteligente, então, se ele está manifestando alguma coisa é porque realmente aconteceu algo para gerar esse start, tá? Então, Patrícia, que bom que você identificou isso, já é um início para você começar a se cuidar, para você se direcionar, o teu relacionamento é algo importante para você e é algo que você tem que olhar com carinho para isso não te gerar sufocamento, né, para isso não te gerar fragilidade, insegurança e você conseguir se posicionar, falar e decidir por você, tá bom? Gente, eu já estou aqui no Japão, a gente está na primavera entre quente e frio e falando, né, que eu estou há duas semanas em palestra, minha gargantinha é um pouco sensível, eu tenho tomado bastante fitoterapia, está super bem, mas em 2003, 2016, cometia um suicídio, Adriana, sempre que eu ouço de suicídio e eu já trabalhei com bastante pessoas, trabalho com pessoas que realizaram a tentativa de suicídio, eu sei que suicídio é uma forma de dizer basta e recomeçar, né, todas as vezes que você fala, olha, estou no meu limite e eu quero algo melhor para mim ou eu não dou mais conta, tem a tentativa de suicídio, não vejo como fragilidade, não vejo como força, eu vejo que há um momento onde a pessoa está extremamente vulnerável e gostaria que algo fosse diferente e essas ações acontecem, né, com álcool e fogo, né, então principalmente que vem com muita culpa, com muita tristeza, com muito medo, né, o álcool e fogo, assim, se queimar, né, é uma morte muito dolorosa, então provavelmente você chegou realmente no seu limite, né, e que bom que você iniciou o tratamento de cuidado, de se conhecer, de se preservar, que você teve essa segunda chance na tua vida, né, e eu acho que você tem uma história de vida muito delicada que é importante olhar pra ela com cuidado, com cautela, entender como é esse síndrome, como você se sente perante a sua história, sobre o abandono, parece que vem muitas coisas de abandono, né, começa com ansiedade, insônia, que aí vem esses pensamentos, então busque controlar, entender, buscar qualidade nos seus pensamentos, busque todas as vezes que vier um pensamento negativo, um pensamento destrutivo, destrutivo, você busca um pensamento positivo, por exemplo, se tiver algum pensamento, né, você é uma pessoa horrorosa, você não vai dar conta, você tem que se matar, pensa com carinho, fala assim, não, olha quantas coisas que eu já superei, eu tenho oportunidade de ser feliz, eu fui abençoada por uma segunda oportunidade de vida, e daqui pra frente, a cada dia, por dia, eu serei feliz, e aí você vai construindo isso, mas eu peço por gentileza que você me envia uma mensagem que a gente conversa mais sobre isso, eu acho que é importante entender de uma forma mais profunda a dimensão que isso tem na sua vida, né, isso é muito sério. Lili, eu acho que são várias coisas na sua vida, eu acredito que se tem uma, se vocês separaram, qual é o nível dessa separação? É uma separação de papel, é uma separação física, né, por que ele vai todos os dias aí, como que vocês podem conversar pra colocar os limites, né, se você sente que tá pronta pra viver um relacionamento, comece aos poucos pra conhecer essa pessoa, né, porque uma grande questão da ansiedade, das questões emocionais, é que principalmente depois de uma frustração, a gente cria uma expectativa que as coisas vão ser diferentes ou muito melhores, e podem sim, mas a gente precisa construir isso, então viver de uma, sair de um relacionamento difícil e viver um grande amor, aos poucos, lá na frente, você pode ver que as coisas são diferentes, então vai aos poucos construindo esse relacionamento, curando a sua ferida e aí você vai ver em você a sua decisão, aí você vê o quanto você tá disposta a viver esse relacionamento, o quanto você quer viver esse relacionamento ou o quanto ele tá sendo bom nesse momento pra você sair desse casamento, então tudo tem um objetivo, um motivo e uma emoção maior, busque por ela, tá bem? Então, como recomeçar a tratar a ansiedade? Eu gostaria de propor a vocês, eu tenho um grupo, né, que é o Ansiedade Zen, e eu gosto bastante porque nós temos várias compartilhas, e a partir de agosto nós faremos seis encontros online onde nós vamos trabalhar a parte de emoção, a parte de sensação e buscar cada vez mais sustentar essa parte emocional, a buscar cada vez mais conhecer-se, é um grupo que a gente faz online, eu moro aqui no Japão, e eu convido vocês a recomeçar a tratar a ansiedade, a começar a olhar pra dentro a ansiedade, a buscar em você a sua felicidade, porque o que eu digo e eu afirmo, e eu tenho mais de dez anos de experiência clínica, é que a ansiedade é uma sensação interna muito forte de buscar a felicidade, então é sair daquilo que hoje está te prendendo e está te desviando do teu caminho pra você sentir sua felicidade, pra você viver o que você acredita, pra você realizar aquilo que internamente você acredita que seja melhor pra você. André, sobre essa questão que você está vivendo, né, então, assim, você vê que repetiu um padrão, né, essa médica pegou o seu ponto fraco, geralmente tem alguns cargos que eles são mais fortes na nossa sociedade, então, tende a se repetir através de outros profissionais, veja o que é melhor pra você, se você consegue resolver isso internamente, né, lá dentro da sua instituição ou externamente, ou com você, ou você entende já as coisas que estão acontecendo, e isso provavelmente ela te feriu porque é um ataque cardíaco, quando você encontra uma pessoa, é uma ferida muito grande, então, se preserve, né, mantenha um limite de relacionamento, não, não crie expectativas em relação a isso, e se for muito severo, procure uma ajuda a um advogado externo, né, por quê? porque a instituição, ela tende a se preservar, então, se isso foi nesse grau de seriedade com você, dá uma olhadinha nisso, né, nesses dois pontos, como que você pode conversar, como que você pode lidar com isso, fala, tudo bem, ela é desse jeito, ela faz isso, então, é problema dela, eu não vou ficar dando mais a minha cara a tapa, porque isso é um grande problema, porque na ansiedade, o que que acontece, são aquelas repetições das situações que são nocivas, a pequeno, a médio, a longo prazo, e aí, o que que acontece, começa a gerar esses sintomas, então, provavelmente, não foi a primeira vez que ela fez isso, mas talvez a vez que foi mais invasiva em você, então, identificou isso, se preserve, você tem que cuidar de você, e falar, olha, não vou ficar tão próximo, vou ter um relacionamento profissional, não vou aceitar que falem assim comigo, se posicione, posicione as suas emoções de uma forma que não te exponha a uma situação difícil, mas cuide de você, tem pessoas que fazem o que querem, que falam o que querem, que manipulam, que isso, às vezes, são as pessoas mais difíceis, porque você começa a se sentir culpado, você começa a se sentir frágil, você não sabe mais se você está fazendo mais certo ou errado, você tem ansiedade, e é a pessoa que está te manipulando e você não está conseguindo sair disso, porque elas fazem de um jeito que não é para você sair disso, infelizmente. Então, tomar cuidado com essas situações é muito importante, tomar cuidado com pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos são muito delicados, porque os relacionamentos tóxicos, por mais que nós busquemos entender a todos, elas inferem a nossa realidade, necessidade, né, então, às vezes, você tenta ter um relacionamento, a pessoa é tóxica, ela só vai te levando para baixo, até a hora que você fica sem forças, você fala, nossa, como eu me permiti viver tudo isso? Então, se você sente que você está tendo muitos sintomas, se você sente que você está limitado, se você sente que você está sentindo culpado com frequência, dá uma olhada em volta, dá uma olhada no que está acontecendo, porque isso pode ser um relacionamento tóxico, e como sair de um relacionamento tóxico, se preservando, sabendo qual é o seu limite, olha, não quero fazer isso, não concordo com isso, isso não me pertence, eu não faço esse tipo de coisa, até aqui eu vou, meu horário até seis horas da tarde, às sete e meia, eu não posso ficar, porque eu tenho minha família, eu tenho minha vida, então, é se margear, e se fortalecer, assim você consegue trabalhar e lidar com os sentimentos e relacionamentos tóxicos, né, então, às vezes você não vai conseguir ajuda externa, mas internamente você pode se fortalecer, e é essa forma que você vai desenvolver esse relacionamento interno com você, os seus limites, e não vai deixar que as pessoas externas influenciem na tua paz, na tua rotina, no teu pensamento, e aí você se sente mais forte, mais firme, com mais voz e coerência no que você precisa fazer, então, tome a bola pra você, né, esse é um problema que é teu, é algo que é importante pra você, provavelmente não foi a primeira vez que essa pessoa te aferiu, então, não deixe que isso aconteça novamente, coloque os seus limites, tá bom? Então, imagina, fico super contente, Lilia, e seja sempre muito feliz, busque sempre esse autocuidado, busque o autocuidado nos seus relacionamentos, busque o autocuidado nos seus pensamentos, nas suas emoções, no teu corpo, né? Como assim, Claudineia? Como que seria essa situação? E uma frase que eu vou falar, eu fiz um retiro no ano passado na China, foram 15 dias no mosteiro, e o Mungi me falou algo que eu tenho certeza que vai ser muito especial pra vocês, não podemos resgatar a pessoa de sua própria história, não podemos resgatar a pessoa da sua própria história, e eu perguntei pro Mungi, mas o que isso significa, né? Nós somos profissionais da saúde, vocês são pessoas espiritualizadas, ele falou assim, quando a pessoa faz o caminho da transformação, que é quando ela vai até você, quando ela vai até o mosteiro, quando ela quer realizar a transformação, nós somos um caminho pra ela, nós somos uma jornada que ela pode se transformar, isso é uma verdade, mas você não pode achar que vai salvar a pessoa da história dela, por exemplo, uma mãe vê um filho que sofre, 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 a mãe passa a vida toda sofrendo, são escolhas que o filho dela fez, por mais que a mãe ajude, que auxilie, que apoie, ela não pode sovar o filho da história dele, por mais que uma pessoa sofra e você gostaria de buscá-la de lá, você pode sempre oferecer a tua mão, mas é só a hora que ela tiver força que ela vai segurar, então muitas das vezes se sentir culpado por não conseguir auxiliar uma pessoa, sendo que ela não vê ou ela não quer ou ela não consegue essa ajuda, é muito delicado, então busque formas e recursos pra ela entender que é algo que ela precisa transformar, porque se não é a história dela, são as escolhas dela, o livre-arbítrio dela, então às vezes nós queremos que as pessoas, as coisas, as situações sejam diferentes, nós podemos ser diferentes e transformar as situações, mas o que o outro vai fazer é uma escolha dele também, é duro, é triste, às vezes a gente quer fazer o impossível pelas pessoas que nós amamos, e dói não termos essa força, dói quando a gente vê quem a gente ama sofrendo, e dói a gente vê aquela pessoa que a gente tem carinho, ou que a gente vê que tem potencial, ou que a gente sabe que só uma mudança pequena na vida dessa pessoa poderia transformar a vida toda dela, dói muito, mas a escolha é dela, o livre-arbítrio é dela, e não podem ficar duas pessoas doentes, então, entenda, desapegue, fala, olha, eu entendo com muito amor e dor que essa é a tua escolha, mas essa é a minha escolha de vida, e eu preciso me fortalecer para o dia que você precisar de mim, eu estar forte o suficiente para poder te ajudar, porque a vida ela vai dando sinais, a pessoa ela vai se descobrindo, vai se despertando para esse momento, então não se cobre, não se julgue, não podemos salvar o outro dele mesmo, ele que vai começar aos poucos e provavelmente as coisas já vão melhorando com a vida até que ele consiga se firmar e ter a decisão de querer mudar, e aí a gente precisa ter essa amorosidade de entender e respeitar a escolha do outro, por mais que seja sofrida essa escolha, isso é uma alteridade, é um aprendizado, foi algo que através de muitas práticas naquele momento e depois com muita prática profissional e muita prática pessoal eu desenvolvi, não é algo do dia para a noite, não é algo que tenha uma receita de bolo, mas é algo que pode ser construído diariamente e eu tenho certeza, eu te falo com experiências em vários níveis que é maravilhoso quando a pessoa se desvincula dessa culpa, porque você se sente culpado de não conseguir ajudar e a pessoa se sente culpada de não conseguir fazer dar certo e aí quando a gente compre essa tema e linha da vida cada um consegue tomar as suas decisões e viver uma vida muito melhor faz sentido para você então eu agradeço muito o nosso encontro de hoje eu acho que foi providencial o tema foi maravilhoso então os nossos seis encontros começaram a partir de agosto eu vou passar o link do grupo para vocês até se o pessoal do grupo tiver pode compartilhar e nós começaremos serão seis encontros seis semanas seguidas e nós vamos trabalhar muito o corpo a mente as emoções a meditação mindfulness vamos buscar realmente essa paz interior essa descoberta interior e buscar ser o nosso melhor presente o presente de estar presente o presente de estar vivo o presente de olhar o que essas emoções o que esses sintomas estão nos dizendo para despertar e viver tá bom agradeço muito fiquem à vontade para me adicionar no facebook ficarei muito feliz peço para deixar sua mensagem deixar sua intenção e muita 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 gratidão foi uma noite espetacular um encontro espetacular muita graças doutor para o que fica e a a a a a Obrigado.